Bom, então vamos falar de fake news, Fofoca de um jeito mais chique, seria essa a tradução de fake news. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo, a casa é sua. Boa tarde, Tati. Bom, estamos falando de fake news, estou brincando aqui, falando que é fofoca. Não, é em fake news, o buraco é mais embaixo e o negócio é muito sério. Produzir uma notícia falsa, intencionalmente, doutor, é crime? Mas você não falou de todo errado a questão da fofoca. Por quê? A fake news, ela pode se enquadrar tanto em uma difamação, que é você falar mal de alguém, como uma calúnia, você imputar um falso crime a alguém, ou a injúria, como xingar alguém. A fake news, hoje, ela não é propriamente um crime. Existem projetos de lei em andamento, só que ela pode se enquadrar em alguns crimes que são previstos na nossa legislação. Então, o que configuraria, por exemplo, uma fake news, doutor? Seria, exemplo, eu sou uma candidata, uma pré-candidata, e o senhor também, mas de partidos diferentes. E aí eu vou lá e lanço uma informação nas redes sociais de que o senhor teria desviado dinheiro público, algo nesse sentido. Isso. Inventei uma informação. Isso configura difamação? Pode ser a difamação ou a calúnia, quando for um crime que você falseou, divulgando, sabendo que ele, na verdade, não cometeu. E no período eleitoral, isso pode ser também uma infração eleitoral, que pode também, pela regulamentação do TSE, ser, de alguma forma, sancionada, punida, melhor dizendo. O que diz a lei no Brasil? Olha, nós temos hoje o Código Penal, por exemplo, a calúnia, você pode pegar até uma pena de dois anos, você tem a difamação com uma pena de até um ano, a injúria com até seis meses. E se isso for dentro das redes sociais, a pena pode ser triplicada. Então, dentro da legislação do Código Penal, nós temos, por exemplo, falar mal de alguém, difamação, um crime. Ou também pode se adequar, por exemplo, a homofobia, ao racismo, que tem uma lei própria para o racismo. Ou pode ser a denunciação caluniosa, você falar que alguém cometeu um crime, sabendo que não cometeu e, de alguma maneira, invocar ali a polícia militar ou a polícia civil. E a pessoa ter um procedimento, sabendo você que ele era inocente e o acusou falsamente. Doutor, a gente vive aí a era da tecnologia, das redes sociais e, dia após dia, surge uma rede social nova, uma ferramenta nova dentro de redes sociais já conhecidas. O senhor acha que, diante de tantas novidades no universo tecnológico, os nossos códigos, principalmente o Penal, está tão atualizado quanto? Na verdade, a nossa legislação, ela sempre vai correr atrás. Então, ela nunca vai conseguir antecipar algumas condutas que serão consideradas crimes. Então, hoje, nós temos sim uma regulamentação que está sendo atualizada, digamos assim, porque você tem a possibilidade de adequar essas condutas, como disseminar informações falsas pela internet, como um crime, ou até mesmo, no âmbito civil, a gente pode ver por aí algumas decisões de indenização por dano moral, porque a pessoa vítima se sentiu ali prejudicada com a sua honra, com a sua imagem. E a justiça, ela consegue, obviamente, que nem todas as vezes, mas sempre buscando ali o ressarcimento do prejuízo que a pessoa teve. Agora sim, doutora, a gente está falando das fake news. Se eu espalho ela intencionalmente, a justiça entende que eu estou agindo de má fé, que eu sou aí uma criminosa? Isso. E a palavra certa é essa, é a intenção. A pessoa, quando ela tem a intenção de prejudicar outra, então, ela vai ter a responsabilidade de ressarcir, pode ser monetariamente, pode ser um direito de resposta, pode ser apagar a publicação. Então, não temos só o direito penal para punir alguém. Você tem também o direito civil, você tem, na época das eleições, o direito eleitoral. Então, vamos supor, o eleitor, que ele sabe que aquela notícia, ela é falsa, e ele intencionalmente divulga aquela notícia para prejudicar o candidato, ele pode ser, pela regulamentação do TSE, limitado ali a sua liberdade de manifestação. Mas e o contrário, doutor? Recebi uma fake news, li aquele conteúdo, acreditei naquela informação e repassei no grupo de WhatsApp, repassei no grupo da família, disseminei aquela informação, mas porque eu acreditei, porque eu fui vítima dela. E aí, posso ser penalizada? Nesse caso, não. Até porque a gente vai responder por aquilo que a gente teve intenção de fazer. Se você não tinha conhecimento, caiu naquele conto, naquele conteúdo, Então, você infelizmente espalhou, mas o que hoje as autoridades querem que seja mais divulgado? A pesquisa, a curiosidade, para que aqueles que recebem essa mensagem, verifiquem sites, verifiquem outros locais confiáveis, para verificar se é verídico ou se é uma mentira. Então, existem ferramentas capazes de eu checar a veracidade dessa informação? Sim. Por exemplo, o próprio TSE tem um site, que são boatos ou fatos, em que você tem ali parcerias com outros sites confiáveis, de jornalísticos, ou que tem essa finalidade de verificar ou se é um fake ou se é verdade aquilo que está sendo espalhado. Então, nós temos hoje um site específico do TSE, que tem várias parcerias com sites confiáveis, para verificar quase tudo que a gente vê ali, recebe, vai estar sendo verificado, se é verdade, se é mentira, o que é, de onde saiu aquele conteúdo, se é antigo, se é atual. E a partir desses mesmos sites de checagens, eu consigo denunciar uma fake news? Pode ser, porque o próprio TSE, quando, na época das eleições, ele tem um WhatsApp próprio para isso, para que você envie e ali você tem um bot, tem um robô que vai analisar, ou as próprias redes sociais, elas têm adquirido, elas têm colocado ferramentas para que você consiga ou bloquear, ou denunciar, ou de alguma maneira fazer com que eles saibam que aquela mensagem, ela pode ser possivelmente uma fake news. Que bacana! Bom, doutor, eu comecei falando, né, que o Telegram, inclusive, lançou mão aí de uma série de ferramentas novas, né, para conseguir justamente um trabalho maior de checagem e ajudar os seus usuários. O Telegram está fazendo a parte dele, né? O senhor acha que isso é uma tendência nos próximos meses, também em outras redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram? Com certeza. Hoje, eu estava até pesquisando, até aquele Kauai, que é um outro aplicativo até mais recente, o TikTok, eles têm parcerias com o TSE. Eles vão ter ferramentas, principalmente, né, agora que a gente vai entrar num período eleitoral, ferramentas para que você tenha uma facilidade ou de pesquisar aquele conteúdo. Então, no Instagram, se você posta algo quando tinha na época da Covid, você tinha um link abaixo que você podia clicar, verificar se era realmente aquilo. Então, você vai ter essa implantação e é uma tendência que futuramente vai ser adotada, eu acredito, praticamente em todos os ramos da informática. Porque, sem dúvida, a gente vai assistir mais uma campanha eleitoral nas redes sociais. A gente viu isso nas eleições norte-americanas que elegeram o presidente Trump, nós vimos isso com o Jair Bolsonaro aqui há quase quatro anos. Certamente, nessas eleições também vai ser rede social o grande palanque. E tanto que as resoluções do TSE, desde 2018, que foram atualizadas em 2019, e foram atualizadas em 2021, eles já têm essa abordagem e a previsão para a campanha nas redes sociais. Então, você vai ter essa preocupação, e cada vez maior, não só nessa eleição, mas daqui dois anos, daqui quatro anos, para que haja uma menor disseminação de fake news. Infelizmente, acredito que nunca vai acabar, mas o acesso à informação é fundamental, e principalmente para que as pessoas, a população tenha consciência de que aquilo que ele recebe pode não ser verdade. Então, a gente não pode acreditar de cara em uma notícia. A gente precisa ter essa curiosidade, ter essa disposição para, antes de compartilhar, pesquisar nos sites de busca, pesquisar em sites confiáveis, para verificar mesmo se aquilo, o que realmente aconteceu. É uma questão de cultura aí, né, doutor? Porque desenvolver esse hábito, que é algo novo, não vai ser do dia para a noite. Não, é verdade. Até porque a gente tem um boom da informática, esse acesso à informação, à computadora, à redes sociais, ao celular. Há 15 anos atrás, a gente não tinha nem ideia. Só TV e rádio. Pois é. E o jornal, né, que você tinha ali com uma fonte confiável, que você poderia acreditar, dependendo de qual jornal você está lendo, ou assistindo, ou rádio, porque você já tinha o perfil, olha, esses aqui são mais sensacionalistas, esses já têm uma posição mais conservadora. E na rede social é tudo muito dinâmico. A gente não consegue saber, às vezes, se aquela notícia, ela vem de uma fonte confiável ou não. E, culturalmente, acredito que daqui a alguns anos, nossos filhos, nossos netos, consigam ter essa noção muito mais... Enraizada. Enraizada. Isso mesmo. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigada. Por favor, os seus contatos, onde a gente encontra o senhor nas redes sociais, o seu escritório? No meu escritório, tanto os meus contatos, é Marcos Acamine, no Instagram, Facebook, etc. TikTok, tá? Não, eu não sou dessa geração mais recente, tem advogados que eu sei que acessam, que gostam de produzir conteúdo para essas redes sociais. Eu, nesse caso, sou um pouco mais conservador, eu confesso. Eu também, confesso. E o WhatsApp, doutor, por favor? O meu é 67991255700. Tá, joia, doutor. Prazer em recebê-lo aqui. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Tati. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada. Vamos fazer uma pausa rapidinha. Na volta tem Mário Verdun com o hashtag PBT. É bem rapidinho. Fica por aí. E aí